Olá, tudo bem com vocês? Eu espero que sim. Do lado de cá estamos bem, espero encontrá-los muito bem. Pessoal, eu espero que vocês tenham passado um final de ano muito bom e que esse ano seja repleto de muita saúde, muita paz e muita prosperidade. E que estejamos juntos num momento chamado sempre. Hoje, passadas as festas, aquela vida corrida, cansativa, vamos fazer aqui bisteca de porco. Essa bisteca é bem grande e ela é com osso. Eu estou usando aqui, já esquentei o óleo, que tem duas colheres de... eu estou usando óleo composto, não estou usando aquele óleo, como se diz, o azeite, não. E você pode usar o seu óleo de soja, seu óleo vegetal ou até mesmo banho. Então, nós vamos selar primeiro essas bistecas, né? Vai fazer um barulhinho agora. Vou acomodar duas e depois eu faço a terceira. Vou trazer a câmera bem pertinho aqui pra gente. A bisteca eu temperei apenas no sal. Só um pouquinho de sal, deixei uns 15 minutos antes, pra podermos selar. Agora vejamos. Depois de selada, a gente vai montar aqui a nossa bisteca, né? Com bastante cebola. Vai cebola, vai tomate, vai um pouco de chimichurri, sal, um pouco mais de sal. Pode colocar também pimenta do reino, páprica, pode ser a defumada, pode ser a páprica doce. E um dente de alho que eu vou colocar inteiro e um pouco de cominho. Depois disso, depois de feito esse processo do cozimento dela na panela, eu vou trazê-la pra frigideira e fazer um complemento. Mas se vocês quiserem fazer apenas a bisteca na panela, também tá perfeito. Tô virando assim. Daqui a pouco eu tiro dois, três minutos de cada lado. Só pra ela manter a umidade dela, né? E depois eu vou passar a outra. E já volto. Já estou selando ali a terceira, só que eu abatei ali um pouquinho pra tirar um pouquinho do barulho. É apenas pra selar. Olha, veja como ficou. Não é pra fritar, tá bom? Bem, deixa eu aproveitar pra pedir pra vocês, aqueles que passam pelo canal, se puderem nos ajudar com o gosto de vocês, se inscrevam no canal, acompanhem o nosso trabalho e desejar o meu muito obrigado. Bom, pessoal, selado aqui as nossas bistecas, eu vou colocar a parte da cebola. Aqui eu tenho três cebolas grandes picadas. Vou fazer uma caminha de cebola, que ela ajuda bastante a caramelizar. Olha lá, a carne. Uma quantidade de tomate. Tudo que eu for usar vai ficar na descrição do vídeo, ok? Aqui eu tenho um dente de alho que eu vou colocar inteiro. E feita essa caminha, vamos colocar a nossa bistecca. Vamos ver se vai caber as três. Um pouquinho de jeito sim. Esse líquido da bistecca eu vou jogar ali. Aqui estão os temperinhos, todos que eu falei pra vocês. E que também vão ficar no topo do vídeo, tá? Vou espalhar. Vou espalhar. Deixa eu trazer mais pertinho. Pronto. Uma parte. A outra parte da cebola. Agora o tomate. Caso vocês tenham vinho branco seco, vocês podem colocar cerca mais ou menos de uma colher de café, que fica muito bom. Como eu não tenho, vai assim. E não vai água, não vai nada. Aqui é o restante do temperinho. E vamos fechar e aguardar cerca de mais ou menos 20 a 30 minutos. Com 20 minutos, o ideal é abrir e ver como está. Tá bom? Até daqui a pouquinho. Vamos dar sequência aqui à nossa bisteca, né? Já está pronta. Se quisermos finalizar com ela assim para servir, está muito boa. Eu vou tirar uma apenas dessa forma. E vamos aqui modificar um pouquinho. Mas se estiver naquela fase de começo de ano, cansado, ali já está de bom tamanho. Aquecendo aqui só um pouquinho de óleo, né? Aquele composto. Não precisa mais do que isso, porque a bisteca tem gordura, né? Aqui eu vou colocar nessa panela um pouco de cebola. Essa é a roxa, mas pode ser da outra. Eu tinha essa daqui, meia cebola grande, então vou aproveitar. Deixa afitar um pouquinho. Tem aqui um quarto de pimentão amarelo e um quarto de pimentão vermelho. E vai para cá também. Vai dar um sabor bem diferente, né? Alguns tomatinhos. Olha que colorido, legal. Cortados ao meio. 50 gramas de azeitona. Trazer para cá um pouquinho. Aqui eu tenho pimentão. Se você não gosta de pimentão, se vocês não gostarem, não coloque. E sempre eu digo, os temperos são opcionais. Vocês podem limpar à vontade com quem mais gostam. Vou esperar murchar um pouquinho e já volto. Vou tirar uma daquela bisteca que está pronta, para ficar daquele jeito. E vamos para as outras duas aqui. Encerrando aqui. Antes de mais nada, eu quero pedir para vocês se inscreverem no canal, deixar aquele like. E desde já eu agradeço e muito. Esse foi o prato que nós fizemos posterior. Nós colocamos o pimentão. Esse foi que saiu da pressão. Está muito bom também. Não precisei acertar o sal. E ainda ficou essa maravilha aqui. Olha que colorido, bonito. O da cassarola. Vou fazer aquela foto. E desde já eu agradeço a vocês pela companhia. Beijo grande. Tenham todos um grande ano. com bastante saúde e bastante paz. Beijos. Tchau.